A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá. Tá boa a água de bom dia. Acho que dá pra passar. Por favor, passa. 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 Vamos lá. Estamos voando O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto. 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 Vamos lá. 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 Puta merda. 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 Puta merda.